Olá, gente! Então, hoje eu vou mostrar e testar pra vocês esse produtinho aqui, ó. A maionese! Mas não é a maionese de comer. E sim a maionese capilar. Pra cuidar dos fios e tal, da Muriol Cosméticos. Bom, vamos ver o que ela diz aqui no rótulo. Super máscara concentrada, maionese capilar light. Cabelos em transição, mais mix de óleos e proteína do ovo. Para cabelos normais, secos e crespos. Desembaraço. Usar até 3 vezes na semana. Já vem turbinada com óleo de coco, girassol e abacate. A embalaste dela é de 350ml. Ela é dessa linha aqui, me enrola. E aqui do lado vem escrito, ó. Produto não comestível. Por favor, gente. Não é pra comer essa daqui, tá bom? Ainda tem esse símbolo aqui de garfo e faca com um X que não é pra comer. Bom, vamos ver onde é que ela se encaixa aqui no meu cabelo. Ele é de normal a seco. No caso, a minha raiz daqui até aqui mais ou menos tá natural. Sem química, sem tintura, sem nada. E da metade das pontas tem tintura. Isso é pra mostrar pra vocês que essa máscara pode ser usada em qualquer tipo de cabelo. Não só em cabelo em transição. Pode ser usada em cabelo liso, que nem o meu. Crespo, cacheado, ondulado e afins. Todo tipo de cabelo. Essa é a primeira vez que eu vou usar a máscara e vou testar com vocês. Vamos lá? Agora eu vou ler essa parte de trás aqui da embalagem. Louca! Você resolveu assumir seus cabelos naturais e está sofrendo com isso? Fertalizamento, progressiva, sei lá mais o que, está dizendo. Quero meu cabelo de volta! Mas percebe que só uma parte dele está do jeito que você gostaria que estivesse? Pois é, lindona. Seu cabelo está em transição e nós vamos ajudá-la a atravessar essa fase. Vamos acabar com as ondulações, ressecamento, frizz e opacidade. Enquanto seu cabelo cresce do jeito que você quer. Queremos você maravilhosa! Arrasando! Agora eu vou aqui no modo de usar. Lave seus cabelos com o shampoo Super Bomba Cresce Cabelo ou o shampoo de nossa linha Mia Enrola de sua preferência. Aqui no meu caso, eu vou lavar com o shampoo Super Bomba Cresce Cabelo. Vamos lá, lavar o cabelinho. Lava, lava, lava. E agora, eu vou lavar ele pela segunda vez, para deixar ele bem limpinho para receber a máscara. Pronto! Após lavar o cabelo, remova o excesso de água com a ajuda de uma toalha. Desse jeito é como eu estou fazendo. Com os cabelos ainda úmidos, aplique nossa maionese capilar por todo o cabelo, evitando excesso. E agora, deixe ela agir por no mínimo 5 minutos, mas não ultrapasse 10. E 5 minutos depois, enxague com água morna ou fria. E aplique o condicionador Super Bomba Cresce Cabelo ou o condicionador da linha Mia Enrola de sua preferência. Aqui no meu caso, eu vou usar o condicionador Super Bomba Cresce Cabelo. O condicionador ajuda a selar as cutículas e garantir um efeito maravilhoso. Lembre-se, primeiro use o shampoo, depois a máscara e finalize a lavagem dos cabelos com o condicionador. Pronto! Aqui estou esperando a ajuda do tempo do condicionador, que é no mínimo 5 minutos também. E agora irei lavar. E pronto! Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E não vou pentear. Pois estou usando a técnica de não pentear o cabelo enquanto ele está molhado. Só penteio depois que ele seca. Pra ver se ele quebra menos, sabe? Aqui os cabelos ainda estão úmidos e estou esperando secar. Daqui a pouco eu volto pra mostrar ele já sequinho pra vocês, tá bom? Prontinho! Aqui já está meu cabelinho sequinho. E ficou desse jeito aqui, ó. Mas primeiro eu vou pentear ele, né? Aqui ainda não penteei e ficou desse jeito. Super macio e com balanço. E o cheiro está maravilhoso. Achei super cheiroso. Lembrando que não tem nada a ver com o cheiro da maionese, tá bom? É um cheiro levemente assim de perfume e tal. Não sei explicar. É um cheiro bom. Deixa eu pentear aqui o cabelo pra vocês. Penteando. Pronto. E agora com o cabelo penteado. Ficou desse jeito aí. Olha só o balanço. Legal, né? Pois é. Amei o resultado. Ficou maravilhoso. 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 No caso do meu cabelo, né? Aqui ele fala desembaraço. Realmente, ficou super desembaraçado. Não atrapalhou muito e teve um balanço super legal. E tipo, deixou um cheiro muito bom. Como eu já falei, não tem cheiro de maionese. Tem cheiro de perfume. Aí tá, que macho. O que eu percebi também é que na hora da lavagem, ele não caiu tanto o cabelo assim. E olha que o meu cabelo tá caindo muito. Mas até que ele deu uma controlada assim, sabe? Bom, e foi isso. Eu adorei a máscara. Ah, eu percebi também que o frizz, por exemplo. Eu tenho muito problema de frizz aqui. Quando eu coloco o cabelo pro lado assim, ou no meio. Fica sempre aqueles cabelinhos espetados, sabe? Tipo cebolinha. Tchum, 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 tchum. Mas até que com a máscara, olha que foi a primeira vez que eu usei, né? Os frizz tipo, baixaram um pouco. Eu percebi que a raiz ficou bem baixinha. Isso foi a primeira coisa que eu reparar assim. Quando eu vi o... Nossa, que legal. Eu não consigo com nenhum produto deixar ele sentado. Mas com a maionese, ele deixou o fio bem deitadinho na raiz. Bem colado assim com a raiz. Achei interessante isso. Gostei. Ah, eu amei. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchauzinho. Tchau.